A CIDADE NO BRASIL Quero mais sofrer Que eu quero ser Vamos lá É isso aí Estou cansada de sofrer Quero ser rica Quero arrasar Estou cansada De chorar por aí Eu quero brilhar Eu queria Ser livre Fazer tudo Que eu quiser Então Vem pra mim cachorrão Cansei De chorar O que eu quero Quero é brilhar Quero é brilhar Então sai Da minha frente Que a princesa Chegou pra arrasar Estou cansada De chorar De chorar O que eu quero É arrasar E brilhar Quero ter fama Quero ser a melhor E eu sei E eu sei Que eu vou conseguir Então me sigam Sejam como eu Que tudo vai Que tudo vai mudar Vamos lá Me siga cachorrão Vamos lá Que eu quero te beijar Ahhhh Facial Não esqueça Não esqueça E eu sei